Eu sou a Patrícia Reis, licenciada em Animação e Intervenção Sociocultural, tenho formação na área do teatro, marionetes e teatro do objeto, circo, entre outras diferentes áreas que fui explorando ao longo dos anos. Pertenço à gestão e organização e coordenação da Companhia Interpaus e, neste caso, estou aqui enquanto Associação PIPA, Projeto de Inclusão pela Arte. Eu sou a Jéssica Pires, sou licenciada em Teatro, terminei há pouco tempo a minha licenciatura e estou agora com a Patrícia na Associação PIPA. E como é que surgiu o Interpaus? O Interpaus é um fruto, ou melhor, é um filho que vem, neste caso, da Anima, que estávamos a desenvolver na Associação Anima, um projeto como Cinearte. Depois, acabámos pelo PIPA, sendo uma associação mais jovem, a apostar nos jovens do Conselho e a Companhia Interpaus, ela já tem, neste momento, na realidade, cerca de nove anos. Sempre ligado muito às artes performativas. O teatro é uma base e é o que convida estes jovens a virem ter connosco. Temos, neste momento, dois grupos. Dentro dos dois grupos, temos um grupo com 16 elementos, outro com 18 e temos meninos em lista de espera. Continuamos sempre a ter muita procura para esta visão do teatro escola, de que possa tocar em diferentes áreas performativas e, por isso, vai buscar o circo, vai buscar a música, vai buscar a dança, vai buscar as artes plásticas, os cenários, não é? Eles cozem, sim, os figurinos, os cenários, eles criam tudo. Acabam também por ter um bocadinho esse espaço para porem a criatividade deles e a imaginação funcionarem e perceberem, ok, o que é que resulta, o que é que eu posso fazer, o que é que eu sou bom a fazer, o que é que eu gosto de fazer. E isso também é importante para integrar depois no grupo inteiro. Sendo um projeto de educação não formal, acaba por trazer este eixo, que a Jéssica está a dizer que é muito importante, que os meninos encontrarem-se eles próprios. Nenhuma de nós, e aquilo que tem sido a nossa visão é que não sejam todos artistas ou todas pessoas do teatro ou da música, mas que eles se encontrem como seres humanos e aí consigam descobrir os seus potenciais. Quem quer, tem que vir e querer fazer um casting. E o que é que é isto de querer fazer um casting? Nós damos, naqueles exemplos. Sim, sim, sim. Nós, ou seja, tu dás o texto, não é? Sim. Sim, nós damos o texto, eles depois ensaiam, treinam e vêm a fazer. Pronto, e também aí conseguimos perceber um bocadinho a vontade deles e o entusiasmo, porque há muitos que às vezes que vêm e não têm assim muito esse entusiasmo que nós também procuramos. A partir do momento em que eles entram, têm que assumir esta questão muito séria. Nós levamos isto muito a sério. Sim. E principalmente porquê? Porque quando começamos um processo destes e entregamos uma peça e apresentamos essa peça aos jovens, o que é que acontece? Essa peça tem que ser levada até ao fim e depois, se de repente um dos elementos falta, já não faz sentido. Acaba por depois, ou melhor, não é não fazer sentido, porque vai faltar ali a cola entre todos. Eles têm que aprender muito a funcionar em grupo. O teatro obriga muito a isso. Exatamente, sim. Eu ia dizer isso. A questão de trabalhar a equipa, de se respeitarem uns aos outros. Para um brilhar, precisam de brilhar todos. E então é um bocadinho eles encontrarem esse espírito de equipa para se reforçarem também uns aos outros e não deixarem ninguém para trás. Para brilharem todos juntos e cada um individualmente também, porque acabam sempre por brilhar, como é óbvio. Inclusive as peças são pensadas muito dentro do Plano Nacional de Leitura ou então em temáticas que têm que abordar questões que são importantes, que eles vão trabalhar na escola e também muito as questões deles, porque como vamos lidando com eles e trabalhando com eles, vamos conhecer de forma muito íntima e pessoal, muitas questões que eles não falam em outros locais e em outros sítios. E o que é que acontece? Todas as peças até hoje que foram levadas a palco tinham questões deles a serem trabalhadas em palco, que eles não sabem diretamente, mas são pessoas que estão lá, desde o divórcio, abandono, desde o que estão a ser trabalhadas em palco e que na vida daquela criança, naquele momento em que vai fazer todo o sentido, sem termos que estar lá a mexer às vezes nas feridas. E eu gostava só de dizer isto porque para nós tem sido muito importante. Não é a peça final, eu sei que os pais adoram, toda a gente adora, para nós é o processo, é o que lhes chega até lá. Todo aquele processo é a parte mais maravilhosa do nosso trabalho. Depois quando chega o momento, é verdade que eles ficam todas princesas, eles prínsecos, todos bonitos, maquilhados e nós fazemos então, temos mesmo, fazemos questão que eles sintam essa questão toda e que sejam tratados como artistas, porque eles adoram essa parte, mas isso é só uma parte, não é a mais importante. Isso é o trabalho final, é a apresentação final, porque tudo, ou seja, tem tudo uma história, um percurso, um caminho por trás. E uma metodologia, todas as peças seguem uma metodologia muito própria, não é, todas elas estão bem definidas, qual é o processo, como é que se faz e cada uma das partes. Eu, por exemplo, falo por mim, eu tenho o meu desalíquido comigo desde os 8 anos e tenho agora 16, são muitos anos, são muitas partilhas, são muitos momentos, já comunicamos sempre durante a pandemia tivemos, sempre aulas online, fizemos espectáculos online, fizemos, porquê? Porque já há uma relação, já há uma conexão. Eu tinha miúdos, mesmo durante a pandemia, a pedirem para entrar para o grupo de teatro e, claro, que na altura não era possível, porque não era possível fazer castings online, não houvesse essa possibilidade. Então, isto para dizer o quê? Eu acho que isso é o melhor resposta, o melhor feedback que se pode ter, o melhor fruto que se vai ter. Eu não sei o quê que vai ser daqui a 10 anos, mas esperemos que esta companhia teatro-escola, entre palcos, possa crescer, chegar a diferentes gerações, a diferentes idades, a diferentes públicos e que acaba por ser a formação de públicos. Nós estamos a encurtir aqui neles o gosto de poder ver um teatro, ver um espetáculo de dança, ir ver uma ópera, poder ter outro tipo de gosto mais eclético, que possam ter esse despertar e respeitar pelas artes. Vamos ter o Cirque das Aberrações, que é uma peça inspirada no filme do The Greatest Showman. Vai ser assim um dia e vamos trabalhar o circo, que eles estão a trabalhar o circo. E no dia 4? Às 21h, esperamos por si. E de manhã vamos estar com as escolas, a receber as escolas do Conselho, todos disponíveis com o nosso Circo das Aberrações. Trabalhar a diferença é muito importante. Sim. Tchau, tchau.